Olá pessoal, saudações a todos e muito obrigado pelo carinho da audiência. Nesse vídeo eu vou trazer para você a demonstração cabal, a demonstração inequívoca da falta de comprometimento dos defensores do atual suposto governo Lula com a verdade e com o interesse público, o que eles dizem defender os menos favorecidos, o que eles fazem algo completamente contrário. Bom, antes eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no canal e vamos adiante aqui, Tony Rodrigues, além da notícia, ao nosso vídeo de hoje. Eu vou falar aqui do Felipe Neto, vou falar da privada do Felipe Neto. Felipe Neto apareceu na internet demonstrando através das suas redes sociais a sua privada nova, a sua sentina nova, o seu banheiro novo. Ele mostra que é um banheiro inteligente, já pensou um negócio desse? Agora você vai ver o vídeo, vou mostrar o vídeo para você. Agora o que eu vou realmente chamar a atenção, para um fato interessante, por demais, o suposto presidente Lula, ex-presidiário, descondenado, fez uma declaração polêmica alguns meses atrás, onde ele dizia que a classe média brasileira, ela ostenta demais, que a classe média brasileira não respeita os padrões de civilidade por se impor perante os pobres, por querer aparecer demais perante os menos favorecidos. E uma pessoa que tenha, por exemplo, duas televisões, não precisa. Duas televisões é sinal de luxo demais, é ter demais. Você ter mais de um carro em sua casa é um luxo desnecessário, é ostentação, votação, segundo o próprio suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois o Felipe Neto, que é um dos principais defensores do Lula, que não era, antes ele não era, ele era um crítico severo do Lula. Ele foi um cara que atacou o Lula duramente a partir de 2016, a partir dos atos da Operação Lava Jato, que provaram a corrupção sem freio, sem fim, nas hostes do governo Lula, que condenaram mais de 200 elementos entre políticos, ex-ministros, ministros, o próprio Lula, que havia sido presidente em oportunidades anteriores, empreiteiros, mediadores do crime de corrupção, centenas, duzentas pessoas condenadas. Uma centina que custa nove mil reais. Você não ouviu errado, não. Nove mil reais é o preço da privada do senhor Felipe Neto, onde ele vai sentar para fazer suas necessidades. Onde a grande maioria das pessoas ainda usa fossas sépticas, não só na zona rural, mas também na periferia das cidades. Banheiros, aqueles banheirinhos com buraco no meio. 91% da população brasileira não tem acesso ao saneamento básico. Portanto, não tem acesso a esgoto, a banheiros de qualidade. E o senhor Felipe Neto esnoba, esbanja nove mil reais numa privada inteligente. A privada lava as nádegas dele, depois que ele faz lá as suas precisões. A privada se autolimpa, ela se lava, ela própria se lava. É impressionante a disfarçatez desse rapaz. A falta de senso desse rapaz. E a falta de senso, principalmente, daqueles que continuam seguindo, admirando, daqueles milhões de brasileiros. Isso mostra também um pouco do desprezo, da falta de amor próprio das pessoas neste país. Mas vamos deixar de muita conversa e vamos assistir o vídeo do Felipe Neto apresentando a privada dele. Eu volto na sequência. E a minha privada nova, gente? Ela lava o meu bumbum. E aí, quando eu acabo, eu venho aqui Nossa, mas o assento aquecido é uma das melhores coisas. E aí, ela faz tudo, ó. Spray, massagem, que, pelo amor de Deus, eu não sei o que tem esse nome. Aí, lava, seca. E ainda tem a função dela se autolimpar, mano. Aqui. Ela se lava, velho. A privada se lava, mano. Tu vai, ela solta espuma e tu cataflói. Diante dessas imagens que nós acabamos de ver, eu lembrei, minha gente, de um poeta aqui do meu município, do município de Altos, estado do Piauí, nordeste do Brasil. Eu sou nordestino com orgulho. Pois bem, aqui nós tínhamos um poeta chamado Zé da Prata. Zé da Prata era famoso por conta dos seus versos satíricos. E ele também tem um verso que fala sobre a centina. E ele situa o seu verso num outro personagem também muito conhecido aqui da nossa cidade, que era o senhor Francisco Ferreira, o Chico Cazuza, que tinha aqui o Bar da Coalhada. Bar da Coalhada, muito famoso em Altos. Muita gente vinha de várias outras cidades, de Teresina, de Campo Maior, Beneditinos, Alto Longagem, José de Freitas, São João da Serra, até de outros estados para conhecer a coalhada do Chico Cazuza. E aí, certa feita, o poeta Zé da Prata, estando no Bar da Coalhada do Chico Cazuza, formulou os seguintes versos. A centina do Chico Cazuza é uma centina diferente. A gente pensa que caga nela, mas ela é que caga na gente. Essa centina de Fossa Séptica, aquele tempo antigo, eu me lembrei disso, diante dessa privada do Felipe Neto. Que coisa, não é, pessoal? Que país nós estamos vivendo? Que país é esse? Eu volto a perguntar, eu insisto em perguntar. Uma pergunta que foi feita pelo Renato Russo, em 1978, quando ele fez essa música, baseada numa declaração de um ex-ministro do governo do Ernesto Geisel, e disse o seguinte, que país é esse que não acredita na palavra do seu próprio presidente? E eu pergunto, que país é esse cujo presidente insiste em mentir desgraçadamente para o seu povo, na atualidade, e em ter apoiadores tão abjetos como esse rapaz que nós acabamos de mostrar aí. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, vamos adiante, Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí